A gente falou que a vitamina D faz uma imunomodulação, ou seja, a vitamina D, ela melhora os linfócitos T reguladores e eu vou também diminuir o processo inflamatório. Quem aqui na Compete já assistiu uma aula que eu dei sobre resistência à insulínica, me ouviu falar que processo inflamatório, a resposta inflamatória, as citocinas inflamatórias, elas agem lá no receptor de insulina, dificultando a sinalização, ou seja, eu tenho resistência à insulina. Inflamação é igual à resistência à insulina. Se você não assistiu essa aula, vai lá e assiste porque vale a pena. Então, a vitamina D, nesse caso aqui, ela vai controlar, vai melhorar, amenizar essa resposta inflamatória porque diminui a produção de citocina. Consequentemente, eu vou reduzir a resistência à insulina. Posso dizer isso de outra forma. Eu posso dizer que eu melhoro a sensibilidade à insulina. A insulina vai agir melhor. Por outro lado, eu aumento a viabilidade das células beta. Então, pessoas que estão em lua de mel, o que acontece? Qual é o sonho da mãe e da pessoa que está em lua de mel? Prolongar a vida das células beta. O que é que destrói a célula beta? Processos inflamatórios e os linfócitos. Lembra que eu falei que tem linfócito T regulador e os linfócitos T que provocam a destruição. Se eu aumento o linfócito T regulador, o que acontece? Eu diminuo o número de linfócitos T de destruição e, com isso, eu aumento a viabilidade das células beta. Viabilidade de viável, de vida. Então, eu mantenho essas células vivas por mais tempo, que é o que eu quero. Tchau, tchau.